O Bandeira Desenvolucada vai te ensinar a nova dança Pega a bandeira e balança, bota o tênis e lança Pega a bandeira e balança, bota o tênis e lança Só porque é o primeiro ano, pensa que só tem criança Pega a bandeira e balança, bota o tênis e lança Pega a bandeira e balança, bota o tênis e lança Pega a bandeira e balança, bota o tênis e lança Pega a bandeira e balança, bota o tênis e lança O Bandeira Desenvolucada vai te ensinar a nova dança Pega a bandeira e balança, bota o tênis e lança Pega a bandeira e balança, bota o tênis e lança Pega a bandeira e balança, bota o tênis e lança Pega a bandeira e balança, bota o tênis e lança Pega a bandeira e balança, bota o tênis e lança Pega a bandeira e balança, bota o tênis e lança Pega a bandeira e balança, bota o tênis e lança Nós está de bexiga da Nike, recalcada, quando olha chora Sabe que essas invocadas onde chega tira a onda Nós está de bexiga da Nike, recalcada, quando olha chora Sabe que essas invocadas onde chega tira a onda Mas isso não é fofoca, é pura realidade Só quem vence na batalha é invocadas de verdade Minas de disposição pra plantar e colher o bem Recalcadas, elogia, pois é opção que tem Bate com a bexiga no chão, levanta o bandeirão Nós não para de zoar, é Olha a minha minissa então, os novinho tão loucão Doidinho pra levantar Bate com a bexiga no chão, levanta o bandeirão Nós não para de zoar, é Olha a minha minissa então, os novinho tão loucão Doidinho pra levantar Essa porra mesmo, invocada 2015, tem que aturar Abre espaço que nós é chegando e nossa bandeira é de arrasar Recalcadas, fica olhando e não dá pra criticar, sabe por quê? Nós está de bexiga da Nike, recalcada, quando olha chora Sabe que essas invocadas, onde chega tira onda Nós está de bexiga da Nike, recalcada, quando olha chora Sabe que essas invocadas, onde chega tira onda Mas isso não é fofoca, é pura realidade Só quem vence na batalha, é invocadas de verdade Minas de disposição, pra plantar e colher o bem Recalcadas, elogia, pois é opção que tem Bate com a bexiga no chão Levanta o bandeirão Nós não para de zoar, é Olha a minha minissa então Os novinho tão loucão Doidinho pra levantar Bate com a bexiga no chão Levanta o bandeirão Nós não para de zoar, é Olha a minha minissa então Os novinho tão loucão Doidinho pra levantar Essa porra mesmo, invocada 2015 Tem que aturar Se liga as invocadas, tá na mod todos os dias Vou convocar a Linde, a Priscila e a Thaís Mas deixa de gracinha, vê se deixa de fofoca Vou convocar a Beste, a Renata e a Loloca Elas são 100% da aula de fantasia Vou convocar Monique, Adriane e a Kelinha Geral já tá ligado, que essas mina representam Vou convocar Tayane, a Gerlane e a Brenda A Márcia já falou, a Elane mandou dizer Carnaval 2015, as invocadas tá aí Pois você pode até duvidar Pois você pode até duvidar, mas aqui é o poder paralelo A Tuane vem chamando as recalcadas pro duelo Você pode até duvidar, você pode até duvidar Você pode até duvidar, mas tá ligado, nós chama atenção Invocadas de MH, da aula de perfeição Invocadas de MH, invocadas de MH, invocadas de MH Vem chamando as recalcadas pro duelo Frosona, 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 Frosona Porque se eu te ver na rua, vai ter caosada Mas se eu não te encontrar, vou te buscar lá na tua casa Porque se eu te ver na rua, vai ter caosada Mas se eu não te encontrar, vou te buscar lá na tua casa Se liga as invocadas, tá na moda todos os dias Vou convocar a Linde, a Priscila e a Thaís Mas deixa de gracinha, vê se deixa de fofoca Vou convocar a Beste, a Renata e a Loloca Elas são 100% da aula de fantasia Vou convocar a Monique, a Adriane e a Kelinha Geral já tá ligado, que essas minas representam Vou convocar a Tayane, a Gerlane e a Brenda A Márcia já falou, a Elane mandou dizer Carnaval 2015, as invocadas tá aí Pois você pode até duvidar, mas aqui é o poder paralelo A Tuane vem chamando as recalcadas pro duelo Você pode até duvidar, mas tá ligado, nós chama atenção Invocadas de MH, da aula de perfeição Invocadas de MH, invocadas de MH, invocadas de MH Vem cham, vem cham, vem cham, vem cham, vem cham, vem cham Calcada pro duelo Frossona, 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 Frossona Porque se eu te ver na rua, vai ter caosada Mas se eu não te encontrar, vou te puxar lá na tua casa Porque se eu te ver na rua, vai ter caosada Mas se eu não te encontrar, vou te puxar lá na tua casa Mas se eu te ver na rua, vai ter caosada